Fala galera, beleza? Hoje vou fazer aqui um mega unboxing mostrando pra vocês alguns pneus da nova linha de gravel da Pana Racer, a mais tradicional fabricante de pneus de gravel do mundo. Pana Racer Depois a gente vai experimentando outros pneus e tal, e cara, mas sempre gostei dos Pana Racer Gravel King, tem vários aqui né, inclusive alguns de edição limitada, vamos falar que tem aqui ó, tem aqui na caixa uns pneus de edição limitada, coloridos que são muito legais da Pana Racer, eu tenho alguns pares guardados aqui, o pneu gastou e eu deixei guardado aqui porque eles são muito únicos, muito legais. E a gente tem agora uma parceria com o pessoal da Pana Racer Brasil, com a Labice, e chegou lá a linha nova de pneus da Pana Racer com novos modelos, então hoje eu vou falar pra vocês o que o pessoal me mandou e depois a gente vai, vai ter mais um vídeo aí mostrando toda a linha de pneus. Bom, vamos lá, então é um unboxing aqui ó, uma caixa com várias coisas da Pana Racer, então vou mostrar algumas coisas que o pessoal me mandou né, primeiro uma sacolinha né, tradicional, olha que legal. Só com a linha que você pode, vamos 7 né, de ciclismo né, da Pana Racer, um boné, na verdade dois né, eu tô usando um, e eles me mandaram esse aqui. Uma camiseta da Pana Racer que eu vou usar com certeza aí nos próximos vídeos, uma camisetinha casual, olha aí, olha aí a camiseta da Pana Racer, muito legal. Alguns adesivos, olha aí, eu tenho alguns adesivos aqui, alguns pra colocar na bike, né, vou colocar depois na bike. E agora o que é mais interessante que são os pneus, a galera sabe que eu uso pneus 650B e 700. Então, esses pneus aqui ó, são os pneus Gravel King SS, né, esses pneus eu já tava com bastante curioso pra usar, eu tenho os SK 650B, né, que já usei muito, SK é Smoke Knob e o SS é o Semi Sleek, podemos assim dizer, né. Então, vejam que o padrão dele, ele é muito mais, né, pra um pneu Sleek e tem alguns cravos laterais. Esse aqui ó, né, todos são Pana Racer Gravel King, tem o que é só Gravel King, que é totalmente liso, que é um pneu muito legal pra você usar na road, quando você vai fazer alguma coisa mais assim. Ah, vou sair um pouquinho pra terra, ou vou fazer uma parte que tem paralelo, ah, vou fazer um Aldax misto, que não é muito complicado, você pode ir com esse pneu para Racer Gravel King liso. Eu tenho esses pneus e eu usei pra fazer, em 2019, Volta de Flandres e Paris Roubaix Sportive. Eles se comportaram absurdamente bem, eles rolam bastante, é claro que não é um pneu de Speed, ainda mais porque eu usei uma medida mais larga. Mas são totalmente lisos. Esse aqui já é um pneu pra você usar no Gravel, principalmente quando for aquele hardpack, aquele estradãozão batido, né, então é o chamado Gravel King SS. Esse aqui é na medida 48 milímetros, que em polegadas dá 1.9, 27,5 por 1.9 ou 650B por 48 milímetros. Depois eu vou colocar na roda, os dois, né, o par, e aí vou mostrar pra vocês como que ficou esse pneu na roda 650B que eu uso, que eu gosto, né. Uma coisa que eu acho muito legal dos pneus para Racer é isso aqui, ó. São feitos no Japão, né, qualidade é absurda, tá, é uma qualidade de primeira. Então esses aqui são os Gravel King Semi Slick SS, tá, depois eu falo pra vocês. E agora os pneus que são os tão aguardados é a linha nova, né, que são os Gravel King da linha nova. Olha aí, olha que legal, mudou o layout, mudou a caixinha, novos compostos. E esse que vocês estão vendo é o modelo com o padrão novo, que é o chamado X1. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Gravel King e X1. Vou abrir a caixinha depois pra vocês, mas primeiro eu vou explicar, né. O que que acontece? Esses pneus, né, eles vão ter agora uma medida um pouco diferente. A Panaracer tinha pneus 38, 43 e 50. E agora eles mudaram, né. Tem desde o 30, né, tem 30, 32, 35, 40. Agora é 45, que é exatamente esse pneu que eu estou mostrando pra vocês, que é o 45 milímetros no padrão X1. Então tem vários padrões, né, de banda de rodagem. Então tem o SK, que é o tradicional, tem o SS, que eu mostrei pra vocês, e tem o X1 e tem o Gravel King somente, que é totalmente liso. Esse modelo X1, ele promete ser o modelo, podemos dizer assim, mais voltado pra competição da marca. E além disso, temos uma outra situação. Depois eu vou falar da linha de pneus, vou falar um pouquinho melhor. Mas também tem três tipos de pneus. Tem o Plus, que é mais reforçado, mais forte. Tem o Normal e tem o Race. O Race é o mais leve de todos. Então esse aqui é o Normal, ó. Gravel King X1, tubeless. Tá? Então, olha que legal. E esse aqui é de uma cor muito doida, né. Roxo com preto, edição limitada. Tem a cor inteirinho preto? Tem. Tem igual o SS aqui, ó. Preto com as bordas creme tradicionais? Tem. Também tem o verde com o preto. O verde com a borda creme. E o preto e o roxo com a borda creme. Eu escolhi esse aqui, achei fantástica a cor. Achei muito legal, né. Então esse aqui é o Gravel King X1. Então tem até a coroinha aí de rei, né. De Gravel King. Então esse aqui é o novo pneu tão aguardado. Gravel King X1. Tem algumas informações aqui que só vou passar pra vocês. Esse modelo aqui que eu tô vendo é o 45 milímetros. O peso dele já vem marcado aqui 560 gramas. Tooth Tax, que é a tecnologia de proteção. O Bed Lock, que é a forma como ele tem aqui a parede de Kevlar pra segurar no aro. E o composto de borracha natural, que é característico da Panahacer, tá. Então é muito legal. Eu adoro os pneus da Panahacer. Sou fã. Sempre fui. E agora é uma honra poder ter parceria com os caras. Tô muito feliz por causa disso. Beleza? Bom, galera. Esses pneus aqui. Não só esses modelos, mas toda a linha de pneus Panahacer. São importados pela Labice. Né. Então é uma importadora. Então se você quiser comprar esses pneus, pode ter alguma loja perto de você que traga os produtos da Labice. Ah, eu quero comprar direto pela internet. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você comprar lá na Spokes Bike Shop. Tem muito modelo. Tem muita variedade. Então entra lá e escolhe o que você quer comprar e compre. Porque são os pneus para grave. Eu já experimentei tudo quanto é tipo de pneu. E são os meus pneus favoritos. Com certeza os Panahacer. Beleza, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.